O que adianta ter, parando o meu pé se você tá na minha cabeça? O que faz a gentileza de dizer o que não tem nas outras que te trouxer? O que adianta ter, parando o meu pé se você tá na minha cabeça? Aqui também o corpo vai sair, o que adianta ter, parando o meu pé se você tá na minha cabeça? Aqui também o corpo vai sair, o que adianta ter, parando o meu pé se você tá na minha cabeça? O que adianta ter, parando o meu pé se você tá na minha cabeça? O que adianta ter, parando o meu pé se você tá na minha cabeça? A CIDADE NO BRASIL Amém.